Voltamos com o Horizonte Debate e, de novo, se tivessem aberto as câmeras mais rápido, vocês teriam nos pego em um intenso debate sobre ética, que é o nosso tema, controle de dados e manipulação de conteúdo da internet. Vladimir, Ângela, Daniel, falávamos sobre uma parte ética, eu vou citar aqui agora um seriado do Netflix, Black Mirror, que não é uma série com uma certa sequência de história, são episódios alternados. Em um dos episódios, um jovem, maior de idade, visivelmente, entra num site pornográfico e o algoritmo ou alguém por trás do site manipula aquilo ali, algo que o sujeito está fazendo na madrugada dele, ninguém tem nada a ver com isso, e ele utiliza daquela informação que foi inscrita, o professor Daniel explicou isso para a gente lá, quando você acessa determinada informação, você está registrando lá que você visitou aquele site. Qual que é o nível ético desses algoritmos, Vladimir, Daniel, para que esse usuário não tenha intimidade dele exposta? Ângela, ninguém quer ter intimidade exposta. Qual que é o nível disso? O marco regulador da internet é capaz de nos proteger quanto a isso? Eu, assim, para ser sincera, eu não conheço muito bem como que foi o marco regulador da internet, mas uma coisa que eu sei bem, assim, que o usuário precisa saber, sim, quais são os dados que estão sendo armazenados sobre ele, o que estão sendo feitos sobre esses dados. É importante. Só para contar, só para fazer um spoiler do final, porque o final é bastante perverso. Esse menino recebe uma mensagem dizendo assim, se você não fizer, chantageando, se você não fizer determinadas coisas, tipo roubar um banco é um dos pedidos, nós vamos expor a sua vida, nós vamos expor o que você está vendo. Isso é capaz de acontecer, Vladimir? Acho que sim, mas, assim, mais uma vez, é uma demanda. A gente tem que tentar colocar em pontos da balança a demanda social e o que os algoritmos são capazes de fazer. É possível acontecer? É possível acontecer, mas isso é um crime. E se é um crime, cabe a gente criar mecanismos para identificar quem é o responsável por esse crime. Não dá para a gente responsabilizar um algoritmo, né? Não vai prender o algoritmo, mas quem, digamos, usou aquele recurso para fazer esse comportamento criminoso, ele tem que ser punido. E existem questões éticas relacionadas ao uso de algoritmos de internet interessantíssimas, né? Como eu falei anteriormente, um algoritmo, ele se baseia nos dados de entrada que ele recebe. Se ele recebe dado ruim, ele vai produzir um resultado que pode não ser o esperado. Então, olha uma questão ética interessante que se coloca. Se a gente entrega para o algoritmo dados enviesados, que não são representativos de toda a sociedade, por exemplo, a gente exclui algumas minorias, ele vai tomar uma decisão que vai beneficiar as maiorias e vai deixar de lado as minorias. É bem provável que ele faça isso. Bem treinado. Como é que a gente garante que os algoritmos que nos cercam respondam às demandas da sociedade por igualdade de oportunidade, por não excluir minorias, por respeito à diversidade, por respeito à regulação social, a não cometer crimes? Como é que a gente pode regular os algoritmos e os players que colocam esses algoritmos na prateleira para evitar esse tipo de comportamento que vai contra o que a sociedade quer? Vai contra o coletivo e até mesmo contra o individual. Bom, como pensar isso, Angelo, assim, do desejo mais íntimo das pessoas? É, o que você levantou é a sociopatia. Algoritmo sociopata. É, com certeza. Na verdade, não foi o algoritmo em si. Exatamente. Mais uma vez, não é o algoritmo que é o vilão. É alguém que tem o interesse por trás do algoritmo, exatamente. E que usou ele daquela forma. Determinados sites que o sujeito talvez frequente vão dizer mal dele, vão queimar o filme dele, algo assim. Mas determinadas coisas vão acabar com a vida, se pensamos... Olha que exemplo interessante. Não sei se vocês lembram, em 2016, eu acho que é TAI o nome da inteligência artificial que a Microsoft colocou no Twitter para dialogar com... Criou como se fosse uma pessoa, simulando o comportamento humano. Em 16 horas, a Microsoft teve que tirar a TAI... Eu acho que é TAI. Teve que tirar a TAI do ar. Porque, ao interagir com as pessoas, ela começou a captar... E não é culpa do algoritmo. Ele capta dado da interação com as pessoas. Ele interage com pessoas boas e com pessoas más. Ele virou uma inteligência artificial racista, xenofóbica, agressiva, em 16 horas. E a Microsoft teve que tirar do ar. Então, mais uma vez... Se alimentando do dado racista é uma foto que as pessoas compartilhavam. Exatamente. Os algoritmos, eles se abastecem, eles se alimentam dos dados. E se o dado é enviesado, não representa bem a sociedade, é um dado que expõe agressividade, expõe racismo, expõe um comportamento agressivo, é muito provável que a tomada de decisão desse algoritmo vá para essa linha. Da mesma forma, se é um algoritmo que os dados que ele recebe de entrada de um player são dados para manipular o interesse de compra, é óbvio que ele vai manipular esse interesse. Ele vai maximizar a chance de você comprar mais. Nossa, eu conheço um tanto de gente que tem grupos de família que se o TAI estivesse lá, iriam dizer assim, que família racista, homofóbica, sexista. E aí, mais uma vez, a gente cai na questão de preparar o sujeito, até para essa ferramenta, porque nós estamos falando de ferramenta. Então, é o ser humano, o que está acontecendo com esse ser humano que está desajustado, que está incoerente e que não sabe se relacionar mais, se perdeu isso, de chegar ao ponto de nós estarmos aqui discutindo esse tipo de manipulação. Os algoritmos, eles, assim, eu chamo de sociedade fremética. A gente está vivendo um fremesi, assim. As pessoas estão ficando o tempo inteiro em rede social, elas acordam e a primeira coisa que elas fazem ao invés de ir para o banho e beber água é pegar o celular e consultar a rede social. Elas vão dormir dentro da rede social, né? Então, a gente está vivendo um frenesi e, no meu ponto de vista, pode ser que a gente não esteja sabendo lidar muito bem como interagir com os algoritmos. Os algoritmos, eles são de outro mundo, eles são do mundo virtual. Eles não têm limitação de tempo, eles não dormem, eles não comem, eles... Então, assim, eles interagem entre si numa velocidade fremética mesmo. São máquinas interagindo. Agora, a gente está interagindo, a gente antigamente interagia com pessoas, hoje a gente está interagindo com algoritmos. Agora, Angela, não você, usuário regular da rede social, não se espante de você postar uma foto e ficar esperando uma recompensa cerebral como um sujeito que come um chocolate e, na verdade, não estava comendo um pedacinho de chuchu, né? Você não coloca algo na rede social e fica esperando e isso é uma coisa que passa em colume sobre o seu cérebro, né? Acontecem mudanças lá que você fica esperando por essa resposta. Com certeza. Uma coisa muito interessante, que isso é do algoritmo também, as fotos que são postadas, ele reconhece a semelhança e te avisa, ó, você tem uma foto com alguém, né? Te avisa. Então, essa questão, assim, é de... É um mundo paralelo, tá? É um mundo que eu não dou conta de viver. Então, cada vez mais as pessoas buscam, nessa ferramenta, um mundo viável para ela. Então, se eu gostaria de ter olhos verdes, então, no meu mundo, eu tenho capacidade de ter olhos verdes, eu tenho um avatar para mim, né? Eu sou uma outra pessoa. Eu gostaria de namorar fulano de tal, antes era difícil, mas agora eu posso estar naquele jogo. Então, é um jogo psíquico muito grande e que está levando as pessoas a um nível de desestrutura tremenda. E aí as pessoas falam, ei, o suicídio, o que está acontecendo? Que aí junta pessoas, ó, você vai se automutilar, você vai fazer isso, vai fazer aquilo? Aí eu falo assim, aí todo mundo fala, é a internet, é o computador, é isso, é aquilo. Mas ninguém laga disso. Mas só que ele não funciona sozinho. Tem alguém fazendo isso. Agora, quem eu registro moral, quem eu registro ético, quem eu registro de lei dentro dessa casa para o começo e o fim, o como usar, o como não usar, é quando entrar, quando não entrar, sabe? É isso que é necessário. Outro episódio sensacional dessa série. Não sou fã de série. Acho que série é coisa de diretor. Muito megalomaníaco, não consigo cortar aquilo ali, fazer um filme de uma hora e meia, então o diretor que é preguiçoso. Mas tem essa Black Mirror, que são episódios curtos. Hang the DJ, que chama, da quarta temporada. Sensacional. É como se fosse um Tinder, então as pessoas se encontram e aí elas têm que apertar juntas o dispositivo lá do celular. Elas precisam de apertar juntas para saber quanto tempo que o algoritmo vai dizer assim, olha, vocês ficarão 10 anos juntos. E o interessante é que as pessoas respeitam aquilo que o algoritmo coloca. Mano, vamos muito longe, não. A Matrix. A Matrix é sensacional, né? A Matrix teve três momentos onde que eles lutaram pelo retorno da humanidade, né? O tempo todo. Você vê que no filme eles dançavam como tribais, né? Buscavam a humanidade, a troca orgânica e a máquina lutava contra eles. O tempo inteiro. E a máquina oferecia para eles uma ideia, né? Um dos sujeitos lá traiu os revolucionários, ofereceu para ele uma vida na Matrix como um banqueiro, como alguém rico, algo desse tipo. Cypher, se eu não me engano, o nome do personagem. Mas na Matrix tem um diálogo muito interessante também sobre controle. E é uma pergunta grande que a gente tem que fazer enquanto sociedade também. Até que ponto a gente controla os algoritmos ou até quando os algoritmos estão controlando a nossa vida? Vladimir, Ângelo, Daniel, que programa gostoso de fazer. O programa de hoje fica por aqui. Você que é aluno do Enem, quem dera se a gente tivesse feito isso aqui há uns 15 dias atrás, hein? Obrigado pela sua companhia. Continue conosco. A Arizona Tebate volta na próxima quarta-feira. Um abraço e até o próximo programa. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri